E aí, Marinho, tudo bom, cara? Tudo certo. Obrigado por ter vindo aí, cara. Pô, tamo junto. Foda demais. Pensei que ele fosse meter um... Ué, tá ao vivo já? Já. Sabia, não. É, mas na verdade todo mundo espera isso de mim, né, mas... Deve ser um porre isso, no fim das contas, né? Pô, pra caramba, mas eu sou mais tranquilo hoje, né? Antigamente eu apelava mais. Agora não, pô. Agora eu já sou um cara maduro, né? Já tô nos 30. Tem, foi em 2015. 2015. No Ceará, não é? É, 2015. Já faz mó tempão essa porra, é vagabundo, não esquece. É, porra, imagina aí. Mas eu acho que foi a melhor entrevista que alguém já deu depois de um jogo, cara. Porque é sempre aquele papo, não, tamo aí, pô, na luta aí pelos três pontos, pá, não sei o quê. Pô, o time se esforçou e valeu, valeu. Ou então perdeu, pô, não deu, a gente se esforçou pra caralho. Nosso time, pô, deu sangue, pá. O professor fez o que pôde, mas não deu. Acabou. Mas, porra, o Sabiarão foi foda, irmão, pô. Aí, na verdade, tem coisas que te acompanham pra vida toda, né? Eu lembro que depois disso aí eu chegava no aeroporto, as crianças, mas a gente tinha uma foto comigo e tal. Aí eu falei, pô, as crianças já estão começando a me conhecer, né, tal. Pô, fiz gol ontem, né? Aí eu falei, pô, você consegue falar aquele negócio que você falou lá, Sabiarão? Aí eu, façam. Tipo assim, eu falei, caramba, mas foi da hora, né, pô? Foi da hora porque depois daí também todo mundo começou a falar, mas assim, cara, quem é esse maluco aí, hein? Aí também, pô, viu que o maluco também era bom de bola também. É, não, então a parada, o que é chato é tu ter que ficar repetindo um bagulho, tá ligado? Mas, por outro lado, tu explodiu na internet de um jeito que todo mundo sabe quem é o Marinho. Pô, pra caramba. Todo mundo sabe quem é, não tem nem como. Os caras que não gostam de futebol sabem quem que é o Marinho, tá ligado? Pô, a tiazinha, então, a tia fala, pô, você consegue fazer um vídeo pro meu sobrinho falando Sabiarão? Eu falei, faço. Então, tipo assim, todas as idades, tá ligado? Todas as idades, mas foi da hora isso, eu acho que foi... Pra mim é melhor parte. Que merda, hein? Pô, e o cara bem autêntico como eu, né, cara? Então, tipo assim, eu não forço a ser aquela pessoa, né, meu? Mas isso é um viral positivo, né? Isso é um meme engraçado, pô. Não é algo que é negativo da tua carreira, da tua imagem, tal. Mas é tipo ponte-ponte, pô, coé, canta ponte-ponte. É, não, fica chato se você lembrava. Mas assim, é, mas eu falo que eu evoluí pra caramba também, né? Porque eu sempre fui um cara muito engraçado também. Mas só que também, o meu lado engraçado tinha hora que irritava as pessoas. Não falo na questão de, ah, o cara é engraçado, mas... Todo mundo achava que eu brincava toda hora, tipo, no clube. Eu não falava sério. Eu brincava toda hora, e ah, o cara não se preocupa, não tem responsabilidade, tá toda hora brincando. Então, eu comecei a mudar um pouco isso também, né? Não mudando o jeito de ser, mas sabendo também o momento de brincar, o momento de zoar. E evoluí muito com isso, né? Com esse vídeo também, né? Deu pra guardar um dinheirinho também, né? Uma propaganda que eu fiz lá, então... Maneiro pra caralho. É, claro, também não dá pra falar sabia não, que merda, e não ganhar nada, né? Bom, tem muitos casos aí que viram meme e não ganham nada, né? Pelo menos tudo faturou uma bolada.